Saímos do Rio de Janeiro e agora estamos no Recife. Nesse segundo episódio, vamos contar a história de outra brasileira que também contribui bastante para a aproximação entre o Brasil e a China. É com um abraço caloroso que Leila Macieri nos recebe na clínica escola dela. Aqui o foco é a medicina tradicional chinesa. Inicialmente, a Leila trabalhava na área econômica, mas descobriu depois que o verdadeiro interesse estava na saúde das pessoas. Começou a estudar massagem e finalmente escolheu o caminho da medicina tradicional chinesa. Trabalhar no mercado financeiro, aumentar a riqueza de quem já é rico, essas coisas que para mim não faziam o mínimo sentido. Queria contribuir para a felicidade das pessoas. Eu descobri que não era uma exclusividade dos profissionais de saúde e que eu poderia cursar. Aí eu fiquei muito feliz porque, ao fazer a massagem shiatsu, me surgiam dúvidas. Por que um ponto dói e o outro não? E se eu quisesse fazer mais? Eu não entendo exatamente o que está acontecendo com essa pessoa. E aí a acupuntura que vai trazer isso. Hoje, ela é apta a realizar qualquer uma das habilidades e técnicas da medicina tradicional chinesa. A medicina chinesa é uma forma de cuidado de saúde, mas que ele é humano. Ela é integrativa. É diferente da medicina ocidental. Então, eu nunca quis ser da área de saúde. Não me interessa aquela coisa biológica chata. Meu interesse era cuidar de pessoas. E essa carioca, que foi criada em Minas Gerais, escolheu o Recife para multiplicar seus conhecimentos. Assim que terminou o curso de acupuntura, há 18 anos, ela abriu a Clínica Escola. Desde então, já formou mais de 6 mil alunos em cerca de 90 diferentes cursos profissionalizantes e em seis cursos de pós-graduação reconhecidos pelo Ministério da Educação Brasileira. Entre esses 90, estão as formações em acupuntura e reflexologia, em fitoterapia, em ventosa terapia e outros ramos da medicina tradicional chinesa. Eu me interessei muito pelo ensino. Porque o ensino da medicina chinesa me faz ter um alcance muito maior do que se eu estivesse dentro do consultório só apunturando. Então, isso foi muito natural para mim. Hoje, ela termina por atuar mais na área administrativa da SHEM. Mas sempre que pode, se reúne com os alunos para estudo de caso. Multiplicar tudo o que sabe com novos profissionais. Uma pessoa escolhida como paciente ou até mesmo um paciente real do ambulatório da Clínica Escola é convidado a expor suas queixas de saúde. A partir da escuta inicial e de vários questionamentos, uma ou várias terapias podem ser propostas. Na China, ela se sente em casa. Já visitou o país cinco vezes. A primeira foi após dez anos do início da Clínica Escola. Para Leila, havia chegado o momento de beber na fonte de tudo o que tinha aprendido e ensinado sobre a medicina tradicional chinesa. Uma viagem que era para ser um momento dela. Isso mesmo, era. Porque não foi. Naturalmente, surgiu um movimento dentro da escola de alunos que também queriam ir. A gente acabou organizando um grupo e chegou lá com quase 20 pessoas. Então, era quase um sonho, assim. Sério que isso está acontecendo? Eu trouxe esse povo todo aqui para a China. É até engraçado, porque eu era uma das poucas que falava inglês no grupo. E chinês, imagina, ninguém falava, nem muito menos eu, né? Então, a gente chegou lá e eu ver aquela grandiosidade daqueles hospitais, aquelas instituições incríveis, cuidando da população de forma maciça, super acessível, aquilo entranhado, aquilo que é da cultura deles com essa força. E ver meus alunos lá era algo que me emocionava sempre. E várias vezes eu fui chorar escondida de alegria, assim, do coração cheio de isso estar acontecendo. Do Recife, Luiz Boaventura, em uma coprodução entre o Diário de Pernambuco e a Rádio Internacional da China.